Quando a vida, meu corpo todo dói, está no limite, lá no fundo, ainda tem uma ponta de esperança, o maior desafio, tô cansada de ser gorda, é superar a si mesmo, será que a força de vontade é suficiente para inclinar a balança a seu favor, se eu não puder mudar agora, meu medo é que vai ser tarde demais, quilos mortais, nova temporada, estreia quarta, 14 de junho, às 10h20 da noite, no Discovery, e assista também no Discovery Plus. Obrigado.